E ele vai dar uma publicidade para você. É o que vai dar essa rata, não é? Pode, não? Uh! Uh! Bem, estou acompanhado com as melhores músicas de hoje. Posso ficar aqui? O rio sobe para a nascente, para praias de cantor no Feliz. Arrasga as mãos, as montanhas acima, faz a história de um livro não lido. O livro fala de um rio puro, de água viva, limpida. Que sobe feliz sempre a subir, se escoa não é só subir. Interminável até a nascente. Carrega os segredos do mar. E os conselhos que este dia deu, corre-te ao meu filho sem parar. Corre-te ao meu filho sem parar. Clama um cento de povo, como corre este rio ao contrário. Clama um cento de tal foi, testemunhas do esforço diário. De um rio que é nascido no mar. Pula feliz e a dança contente. Faz a subida e no de liberdade. Para quem lhe chama o louco indiferente. Interminável até a nascente. Carrega os segredos do mar. Aqueles conselhos que este dia deu, corre-te ao meu filho sem parar. Corre-te ao meu filho sem parar. Corre-te ao meu filho sem parar. Música Terminável até nascente Carregou o segredo do mal E os conselhos que este lhe deu Carrecar o meu filho sem parar Carrecar o meu filho sem parar Música 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 Música